É no som da batida do topo, xerega com o pó pra quebrando, só tô balançando Chefe da Rio De um lado pro outro quarto, pra sala da sala, pra lá e nós dois se bolando É preferível Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena do por cima com a權 Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Sucre, sé, sé que o Bia E se a tomar no cagaceiro, moço Tá valendo? Vem, Gabi Subjeto Alô, dona Tereza Repetou a nome É pra bater nos parede É o som da batida do topo Cheira com a copa quebrando, se a topo balançando Chefe, tá rindo, rindo, rindo De um lado pro outro, com a sala da sala Pra lá e nós dois se volando É preferível Baixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a vogão Rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Cangabit na produção É o tapa Raro, entendeu? Haha, tá bom Fatality Novinha tu quer me dar Mas isso eu já sei Tem lança pra vaforar Arrepender Se ficar de casa Da mulher vou falar pra tu Novinha tu quer me dar Mas isso eu já sei Tem lança pra vaforar Arrepender Se ficar de casa Da mulher vou falar pra tu Amor tá combate Combate no mundo Amor tá combate Combate como mundo Amor tá combate Combate no mundo Amor tá combate Combate como mundo Combate no mundo É isso É isso Tem lança pra vaforar Atualizei Atualizei Xuxo É Novinha tu quer me dar Mas isso eu já sei Mas isso eu já sei Tem lança pra vaforar Arrepender Se ficar de casa Da mulher vou falar pra tu Amor tá combate Não Amor tá combate Combate como mar Amor tá combate Combate nada A mulher vou falar pra tu Novinha tu quer me dar, mas isso eu já sei Tem lanche só pra bafurar, arrepiei Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu A morte tá com o batismo, com o batismo A morte tá com o batismo, com o batismo A morte tá com o batismo, com o batismo A morte tá com o batismo, com o batismo É no baile que tudo acontece, onde a menina vê se diverte É no baile que tudo acontece, onde a menina vê se diverte O banho ela se arruma, joga a bunda, para a bunda Que a bunda vai sentar, sem parar Depois das cinco horas, cai a bunda e vai a bunda Vim, a bunda vai descendo, vai pra ir na bunda Ela tá com sorriso e creio, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso e creio, vai ter resuminho no motel Se não faz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero mais Ela tá com sorriso e creio, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso e creio, vai ter resuminho no motel Então você tá gostoso e vai ter resuminho no motel teu pai, então cê é gostoso e vai, ele é meu coro, meu pai. O baile ela se arruma e joga, 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 e joga. O baile ela se arruma e joga, 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 Opa, tá valendo? Olha a cobra, menino Ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando um vulcão subiu a Carolina foi no chão Carolina vai, 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 no chão Carolina Fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Que pererecão Viva São João Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão É isso, mais um sucesso, hein? Representa São João É pra bater no paredão E se a turma não caga seu moço Alô Dona Teriasa Ô, tá valendo? Aê, sucesso viu vida? Então vem comigo, ó Falou pra mim que foi gostoso tanto Que pediu de novo mais que sexo cabuloso Quero de novo Quero de novo Falou pra mim que foi gostoso tanto E pediu de novo que sexo cabuloso Quero de novo Quero de novo Quero de novo É gostosa do 085, velho paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente E ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Senta no colo do pai Falou pra mim que foi gostoso Tanto que pediu de novo Que sexo cabuloso Quero de novo, quero de novo Falou pra mim que foi gostoso Tanto que pediu de novo Que sexo cabuloso Quero de novo, quero de novo Quero de novo, quero de novo, quero de novo Se a novinha quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa a mão Quer de novo, quer de novo, quer de novo Se a novinha quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa a mão Lorena Gostosa, 2085 Pega o paraíso, encaixa o vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amor Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, tá valendo Oh, arriba Mais um sujeito, hein Viciado, mas eu cagaceito Ai, toro, ódio Vamos de volta, viu, vida Alô, Dona Tereza Errei, mulher profissional Que ruim de boca no bilão Que ruim de boca no bilão Que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico da galera Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Vai joga, vai joga o puticun Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Ei, mulher profissional De boca no bilal Que tu mostrou que é fenomenal Joga o puticun Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Vai joga, vai joga, vai joga o puticun Vai jogar o Butikorin Vai joga, vai joga, vai joga o Butikorin Vai joga, vai joga, vai joga o Butikorin Vai joga o Butikorin Vai joga, isso já tô compado com a caceta Viu a gocada na cintura, novinha sente tesão Viu que estrada tá com dinheiro, e o papo pelos cordão Elas gostam e sentem atração, dos menor do plantão Que come forte essa novinha, dá aquela condição Então toma colocadão, dos menor do plantão 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 Foi a minha boca, foi teu filho da... Foi deixa sua marca de tapa na meia bora Foi a minha… Menina Foi te uf filho da... Foi deixa sua marca de tapa na meia bora Foi a minha... Teu filho da... Foi deixa sua marca de tapa na meia bora Foi a minha... Foi teu filho da... Vou deixar, vou tomar, vou te tapar na boca Viu a crocada na cintura, novinha sente tesão Viu que os traga tá com dinheiro, eu pago e pelos cordão Elas gostam, sentem atração, dos menor do plantão Que comem forte essa novinha, dá aquela condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão A minha, teu filho da, deixa sua marca de tapa na minha bola A minha, teu filho da, deixa sua marca de tapa na minha bola A minha, teu filho da, deixa sua marca de tapa na minha bola A dovinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Vai novinha, vai novinha Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha Ó, tá valendo, mais onze zé, quem? E se a turma não cagasse, repete seu João, bebê Gostosinho A dovinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Ó, tá balinhando Mais onze dias, hein? E essa turma do cagacinho Repete seu joão, bebê Gostosinho Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão 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 E de São João Caga vai, manda pra tu E de São João Caga vai, manda pra tu Vem com a tropa do tubarão Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão E essa turma do cagacinho Alô, dona Tiriã Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão E de São João Caga vai, manda pra tu Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tô chegando grandão pra arrumar o teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando, né? Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Tá valendo? Tô chegando grandão pra arrumar o teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Que eu bato de frente pra tu de ladinho Fica em mim, senta em mim, eu bato de frente, bato de ladinho Fica em mim, eu 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 bato de ladinho Fica em mim Fica em mim, eu bato de ladinho 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 Tchau, tchau 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 O que é o chão? Se inscreva. Se inscreva.